Oi pessoal, então eu decidi gravar vlog pra vocês, porque vocês sempre me pedem pra gravar vlog, mas eu não tenho nada muito interessante pra mostrar ops, no meu dia a dia e desculpa que eu tô sem maquiagem nem nada, eu vim no shopping rapidinho eu vou comprar umas coisas que eu vou viajar essa semana e eu também quero ver a coleção de outono de algumas marcas daí eu vou no shopping, depois eu vou na casa da Fabi aí eu vou mostrar a cachorrinha dela, que é uma fofa então hoje eu vou fazer umas coisas legais, então eu decidi gravar esse vlog e é isso aí, vamos lá bom, então eu fui no shopping, eu não mostrei muito pra vocês, porque eu fui bem rapidinho daí eu estou agora na casa da Fabi e a pessoa, a dona de casa, está lavando louça Fabi, diga oi e olha quem está aqui a neném, a mora ela está dodói hoje, porque ela tomou vacina ela está toda manhosa neném, oi coisa linda e eu estou assistindo um vídeo agora e vou editar, eu tenho cinco vídeos pra editar e depois eu vou, trouxe minhas coisinhas e vou e minhas comprinhas ali eu vou me trocar, me arrumar e tal e também vou gravar vídeo e eu vou ficar um pouquinho com a neném aqui, né amor e aí, coisa linda bom pessoal, então eu ia editar vídeo, mas eu esqueci meu carregador lá na casa da minha avó então eu só me arrumei, me maquei, arrumei meu cabelo e agora a gente vai jantar a Fabi fez comidinha aqui está nosso pratinho e a Amora está dormindo muito e aí, você viu meu gelo? não, peraí cadê seu gelo? espero que não tenha aparecido minha calcinha ah, é uma coquinha é uma garrafa da coca bom, eu acabei de gravar um vídeo de comprinhas aqui na casa da Fabi eu vim aqui pra gravar porque eu estou usando a câmera dela e tal porque eu não trouxe e está essa zona foi uma das coisas que eu comprei hoje, semana passada e um tempão atrás e eu comprei finalmente uma carteira que eu estou muito, muito, muito feliz eu explico tudo no vídeo mas eu estou muito feliz com essa carteira enfim já lavei louça e agora eu e a Fabi estamos aqui hum, lavei ah, cadê a... a morinha deixa eu mostrar pra vocês ela se esconde atrás ela está do outro lado ah, mentira ela se esconde atrás dos travesseiros é a coisa mais fofa ela se esconde atrás dos travesseiros neném neném ela está tão quietinha eu nunca vi ela agitada ela só dorme, né? parece a mãe dela é, acordou neném? neném acordou? olha que coisa mais fofa tchau, amor tchau tchau tchau, gostosa amora amora está comendo neném hum isso nem colchão pra mamãe que coisa fofa Fabi está aqui fazendo o que, Fabi? liberando o vídeo da amora amorinha gente, vou embora vou para a casa da minha vovó porque eu preciso editar um vídeo e eu estou sem carregador aqui e a Fabi não tem meu carregador então, dá tchau tchau, people amorinha hum, está devorando, né neném? não dá beijo, amor hum ela está com a cabeça enfiada no pão bom, agora já é bem mais de noite eu estou na casa da minha avó eu já editei quatro vídeos e estou subindo o primeiro porque a internet aqui é muito ruim então, está terminando de subir o primeiro vídeo e eu tenho mais dois vídeos para editar e é isso eu estou assistindo também Once Upon a Time eu estou na segunda temporada no episódio 15 por aí e está muito bom, gente eu não lembrava que essa série era tão boa é muito bom tudo se encaixa perfeitamente é uma série sobre contos de fadas então, se você gosta de contos de fadas você vai gostar de Once Upon a Time é sensacional então, é isso eu vou terminar de editar terminar de ver alguns episódios da série já tomei banhinho já tirei maquiagem e eu só vou fazer isso agora e eu vou nanar então, o vlog termina aqui eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog com a Amora um beijo e até mais tchau